Música Nesta terça-feira algumas operadoras de telefonia e internet deixaram milhares de usuários matogrossenses sem serviço. Na terça e na quarta. As falhas voltaram a se repetir também ontem. Situações como esta geraram grandes prejuízos para quem depende desse tipo de serviço. É o caso de lojas que recebem pagamento através de cartão de débito e crédito. Mas o Código de Defesa do Consumidor prevê reparação nesses casos. Para a gente entender melhor como isso funciona, está ao vivo aqui no Jornal da Manhã, o assessor jurídico do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo em Mato Grosso e BDEC, Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Antônio. Vamos estar aqui mais uma vez. Pois é, e aí? Como que fica nessa situação o consumidor e até o comerciante que depende de internet, depende de uma rede para fazer o seu negócio, para resolver a sua vida e ficou no prejuízo? Então, cada vez mais o consumidor está dependente do serviço de telefonia, de TV a cabo, de sinal de internet, vamos chamar assim, né? E da energia elétrica, óbvio. Ontem, vários trechos da cidade, houve a queda de energia e houve a queda no sinal da Claro, da Embratel e da NET na cidade, em diversos... praticamente foi geral em diversas regiões aí do país, afetando muito Cuiabá. Primeira coisa, quem tem TV a cabo, tem que fazer uma reclamação, pedir a redução proporcional do preço, porque você paga um valor fixo, uma mensalidade fixa, 30 dias, 2 dias sem sinal, você já tem que ter uma redução proporcional do preço, isso já é previsto na norma, é por hora. Se ficou mais de 3 horas já sem sinal, você já tem direito a essa redução. Isso é feito, só para entender, esse ressarcimento é feito quando? Na próxima fatura? Na fatura, ele já tem que abater, assim que funciona para quem tem TV a cabo, no caso da Claro e da NET, né? Agora, o telefone, quem ficou sem o sinal de telefone e também tem o preço fixo, também vai ter redução proporcional do preço, ele já pede. Quem faz o combo, por exemplo, com a Claro, numa única ligação, ele tem que conseguir pedir a redução proporcional, no preço do telefone e da TV a cabo. Obviamente, esse consumidor que vai pedir o telefone é aquele que paga por mês, é o pós-pago. Agora, todos os outros consumidores que tiveram prejuízo, esse prejuízo é passível de indenização. O comerciante que não teve o sinal para passar o seu cartão, quem não conseguiu usar a internet para fazer seus negócios, quem não conseguiu fazer as chamadas telefônicas, óbvio que isso aconteceu, deu um bloqueio total ontem, não era possível sequer falar com a operadora, então todos esses terão direito a uma indenização. Mas o caso da indenização seria só no caso de perda de negócios? Ou se a pessoa ficou sem comunicação, queria falar com um familiar, queria conversar com um amigo e não teve esse acesso? Antigamente, Antônio, entendia-se na nossa jurisprudência que o celular já era essencial e que a simples corte indevido na comunicação com ele já era passível de indenização. Teve muita ação na justiça porque teve, ao longo dos últimos cinco anos, várias regiões de Mato Grosso foram ficando sem sinal. Choveu, a ação do judiciário mudou e, infelizmente, nesse ponto, piorou para o consumidor, alegando que agora o consumidor tem que provar o dano. Então, a pessoa física, por exemplo, que vai provar o dano, ele tem que demonstrar que ele perdeu o negócio, que era urgente, que ele deixou de marcar uma consulta, ele vai ter que fazer um trabalho específico para ele ali. Pessoas que precisaram ontem usar agências bancárias, também estavam, os bancos estavam sem sistema e aí não foram atendidas. Nesse caso, a pessoa, e aí a pessoa, vamos supor, deixou de fazer um negócio, deixou de pagar uma conta. O que que ela, ela reclama contra quem? Contra o banco ou contra a operadora do sistema? A responsabilidade é objetiva, ela pode reclamar no banco. O banco, por um serviço essencial, é normal que eles tenham dois sistemas de internet, eles têm que ter sempre um de reserva. Então, quando houve uma falha total nos caixas, é possível que se peça do banco. O consumidor, sabendo ali que era só da clara, ele pode pedir, ele pode entrar contra os dois de uma vez. Por exemplo, banco X e claro, e ele entrar com uma ação só. E reclama onde? Reclama no banco? Reclama na operadora? Reclama no PROCON? Reclama na justiça? Onde reclamar esse direito? Bom, tem várias dicas aí para o consumidor. Eu sempre aconselho que o consumidor, na hora de reclamar, ele tenha, pelo menos, um protocolo na operadora. O que ficou sem celular, que ficou sem internet, ficou sem o sinal. Ele tem uma reclamação pedindo já, um protocolo. O protocolo só vai gerar o abatimento proporcional do preço. Quem quiser pedir indenização, vai ter que entrar no juizado especial. A operadora não paga indenização e, nesse caso específico, a reclamação do PROCON não serve para fixar uma indenização. Serve para punir a operadora, o que é muito significativo, e para resolver o problema imediato do consumidor, mas não serve de indenização. Então, todo mundo que teve o prejuízo vai terminar tendo que levar o número do protocolo e os documentos básicos, comprovando os prejuízos e buscar a reparação no juizado. Ok, muito obrigado. Eu agradeço em nome do IBDEC e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.